Em muito boa hora, um decreto do governo federal modificando a forma de cálculo do ICMS sobre combustíveis, porque esse imposto estadual era aplicado provocando um verdadeiro ciclo vicioso, aumentando ele mesmo o preço do combustível, pois ele era calculado sobre o preço de venda. E agora ele é aplicado de forma como se chama monofásica, ou seja, uma única vez sobre o volume comercializado, ou seja, sobre o preço do combustível na fonte, no fornecedor, e não mais sobre o preço de venda. Além do mais, determina também mesmo os percentuais deste imposto preço sobre cada combustível, em todos os estados. Governos estaduais protestaram, um bom sinal para os consumidores.